Nós estamos de volta com o programa da Comunidade, são 12 horas e 3 minutos. Vamos trazer agora informações, Márcio, informações essa, que é professores, né? Que desde o início do ano estão ralando, pedindo salário. E atenção, atenção para quem está nos assistindo, essa questão da educação, eles estão pedindo aumento de salário. Reajuste salarial. Reajuste salarial e eles precisam, né, Márcio? Isso é imprescindível. E hoje aconteceu uma concentração, na manhã dessa terça-feira, numa escola na zona norte da capital. O Waldir foi lá e acompanhou tudo isso. Isso a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai conversar muito sério sobre esse caso, porque eu falei aqui no início do ano, o Estado vai entrar em colapso. Nós já temos aí greves anunciadas da polícia e os professores já avisaram no início do ano, quando teve votação lá na Assembleia, que não foi aprovado o reajuste deles. E disseram, senhor governador, se prepare, vai dar xabu. Vai dar xabu e está começando a dar. O Waldir Adriano vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela. Marcia e Emerson, professoras da Rede Estadual, realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira, aqui em frente à escola estadual Dom João de Souza. Qual é a reivindicação de vocês? A nossa data base. Estamos há quatro anos sem reajuste salarial e estamos reivindicando 35% de reajuste salarial ao governo do Estado. Nós estamos buscando o diálogo, a negociação com o governador, desde o dia 8 de fevereiro. Protocolamos uma pauta de reivindicação na sede do governo do Estado, no dia 28 de fevereiro. Estamos aguardando que hoje o governador receba a representação dos professores, receba o aspro sindical e apresente uma proposta de reajuste salarial, porque amanhã nós temos uma Assembleia Geral, amanhã dia 14, quarta-feira, e nessa Assembleia Geral, se não tiver uma proposta para ser avaliada pela categoria, a pauta da Assembleia vai ser a greve. Nós não queremos que isso aconteça, mas infelizmente, se não tiver uma proposta de reajuste salarial, a greve vai ser discutida na Assembleia de amanhã. Nós também queremos ser valorizados. Nosso salário está defasado, o salário dos demais servidores da educação é abaixo de um salário mínimo. Isso é vergonhoso, é desrespeitoso aos demais servidores da educação. Então o movimento VAMSEG, que representa os vigias, auxiliares administrativos, merendeiros e serviços gerais, estamos aqui apoiando e reivindicando aquilo que nos é direito. Infelizmente, o governo não quer dialogar com a gente, não quer fazer um acordo conosco, então a gente tem que estar aqui, debaixo de chuva, nos humilhando para um direito que é nosso. A demanda vai ser repassada agora para a Secretaria de Estado de Educação. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Valdir. Aí tem o outro lado da moeda, que é em relação ao ano de 2018, que é um ano de muitos eventos que vão acontecer. Em lição, em copa, muitas coisas vão acontecer. E aí o calendário escolar, ele é exprimido completamente. Ele já é sacrificado. Já é sacrificado. E com paralisações, com greve, aí em cheio os alunos são atingidos. Olha, a gente está trazendo aí uma paralisação que foi aderida por professores, não só aqui da capital, mas também do nosso interior do estado. Qual é a primeira imagem que você vai soltar aqui, Liusa, para mim? E Iranduba também aderiu. Iranduba, você vai acompanhar agora imagens de Iranduba, onde também teve uma manifestação e também fizeram uma paralisação na manhã de hoje. E a reivindicação é a mesma. Você está acompanhando agora aí, olha, as imagens? A reivindicação é a mesma. A Secretaria Municipal de Assistência Social lá de Iranduba foi bem ali naquela praça de Iranduba, naquela praça principal de Iranduba, de ter os três poderes. E a gente está vendo aqui... Que há quatro anos, né, Márcia? Há quatro anos eles estão esperando essa oportunidade de negociar com o governo. É uma desvalorização de 30% no salário deles. Motorista de transporte escolar, merendeira, auxiliar administrativo, auxiliar operacional, todo mundo da categoria da Seduc está aderindo a essa manifestação. O que aconteceu hoje com a adesão de todo o Estado, ou pelo menos de algumas cidades do Estado. Você está acompanhando imagens agora de Manacapuru, está vendo que fizeram uma corrente. Olha aí, ó, respeito. É um absurdo a gente ver o nosso Estado sem diálogo com categoria, gente. O Maitá também aderiu, também. É, você está acompanhando agora aí a imagem de Manacapuru, vai chegando as informações pra gente. A gente está acompanhando aqui, só pra deixar você a par do que está acontecendo. Hoje os professores fizeram uma manifestação já anunciada. No início do ano, eles estiveram na Assembleia Legislativa, quando houve a votação da lei orçamentária. E eles avisaram, se prepare governador, 2018 vai ser um ano muito difícil, porque não foi previsto na lei orçamentária o reajuste da categoria. E eles já estão discutindo aqui esse reajuste, já estão começando as manifestações. No dia 15 de fevereiro, eles fizeram também uma manifestação, no dia 15 de fevereiro, e eles estão pleiteando. Agora nós vemos um Estado, um Estado, que vai entrar em colapso. Nós estamos falando de um ano eleitoral pra eleições estaduais e federais. Nós estamos falando de um ano eleitoral pra lei, pra gente eleger estadual e federal. E a gente está vendo o nosso Estado tendo em colapso. Os professores daqui a pouco são os policiais. E parentes também houve adesão, viu, Emerson? Isso. E tem essa questão que tem que ser vista com carinho pelo nosso governador. Resolver esse problema, essa situação, receber os professores, receber essa população, essa parte da população que são professores, são merendeiras que são prejudicadíssimas em relação aos seus salários. O que recebe não dá nem pra pagar. Não dá, não dura nem meia hora. Só dura, caiu na conta, já vai direto pra outros pagamentos. Uma coisa que eu reclamo muito, vou trazer aqui a justiça de parentes, que lá também teve manifestação, além de também trazer aqui as justiças de polícia de parentes, que o Itadeu de Souza vai trazer pra gente. Mas a falta de diálogo, pra mim, é o mais grave. O político não pode deixar de receber. O político, o secretário não pode deixar de receber a categoria. Eu me lembro muito aqui da imagem dos policiais civis lá na frente da sede do governo, lá no sol quente, são pessoas que estudaram, que fizeram um concurso pra poder ser aprovado. Tem que ser respeitado. 12 e 9, vamos pra Parintins agora. Vamos pra Parintins. E em Parintins a polícia procura três homens que na madrugada de segunda-feira abriram foi fogo contra os frequentadores de uma casa noturna. Duas pessoas morreram e ainda professores e alunos fizeram uma manifestação que continua, né? É, e o Itadeu traz os detalhes pra gente, Itadeu. Alô, Márcia, alô, Emerson. Mais uma pessoa morre vítima do tiroteio que aconteceu lá em frente a uma casa noturna na madrugada de ontem, aqui na cidade de Parintins. O fato aconteceu neste local no amanhecer de segunda-feira. Três homens teriam efetuado disparos, provavelmente com espingardas, contra os frequentadores desta casa noturna, situada na estrada do Valdo Novo, próxima à cidade garantida. Os disparos atingiram o jovem José Cláudio Bruno, de 16 anos, na cabeça e no pescoço. Além dele, mais três pessoas foram atingidas pelos disparos. José Cláudio morreu no amanhecer de ontem. Na noite de ontem, a segunda vítima dos disparos, a senhora Ducleia Xavier de Souza, de 29 anos, moradora do bairro de Itaguatinga, na zona oeste da cidade, também veio à ópia. Duas pessoas seguem internadas, Elenilda Tavares dos Santos, 39 anos, e José Santarém de Souza, 30 anos. O hospital não forneceu até o presente momento nenhuma informação acerca do estado de saúde dos mesmos. No princípio da tarde de ontem, um dos suspeitos de ter efetuado os disparos, Patrick Igor de Souza Costa, 18 anos, que responde por assaltos e homicídios, se apresentou na delegacia de polícia, negando que fosse o autor dos disparos. O delegado Adilson Cunha comanda as investigações. O que nós sabemos é que foi o disparo de uma espingarda, que acabou vitimando o José Cláudio, 16 anos de idade, e provavelmente eram três de uma moto, que depois do disparo se evadiram. A polícia civil já está atrás desses elementos, e assim que a gente tiver mais informações, a gente vai passar para que a gente, de forma mais imediata, chegue ao autor desse crime. O nosso segundo assunto, Márcia, é a manifestação dos professores que passaram a contar com o apoio dos alunos da rede estadual de ensino. Eles protestam contra a falta do pagamento do abono salarial aos professores. Na tela do agora. Professores e estudantes da rede estadual de ensino estão nas ruas de Parintim desde as 7 horas da manhã, protestando contra a política educacional do governo do Estado. O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, vamos! O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu com ele, mexeu com ele. Os alunos estão participando da manifestação em apoio aos professores, que reivindicam o pagamento pela Secretaria de Educação do Estado do abono salarial e a reposição de perdas no salário dos educadores. Estamos concentrados aqui na Praça da Liberdade. Vamos sair nas ruas de Parintins. A aula é de cidadania hoje na cidade de Parintins. O professor e o aluno vão para a rua reivindicar os seus direitos. O professor está reivindicando o reajuste salarial, que há quatro anos não acontece. Márcia, a manifestação não tem hora para acabar. Segundo os professores, vai entrar pela noite. Eles estão mobilizados, decididos a paralisar as aulas aqui no município de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Olha só a situação. Parintins está pegando fogo. Emerson estava agora aqui conversando comigo, lembrou, muito bem lembrado, que nós já tivemos várias manifestações com relação à educação de Parintins. Primeiro, fizeram uma manifestação com transporte escolar. Transporte escolar. Aí teve a merenda escolar também. Que está há meses sem merenda escolar. As crianças também, os alunos também fazendo manifestação. E agora os alunos estão apoiando. Aderindo e fizeram apoio aos professores. Parintins, a cidade do interior, que tem a maior população, é uma das maiores cidades em índice populacional do nosso interior do estado, também está vivendo um drama. Está vivendo um problema. A gente está trazendo aqui uma situação em que o Amazonas se encontra, que está sendo uma calamidade. Estou dizendo para você. Serviços de serviços, né? Serviços de polícia. Olha, nesse momento está tendo uma assembleia da polícia militar, onde a Priscila Gama, que é lá em Flores, e está acompanhando a assembleia, eles estão resolvendo o que eles vão fazer. E parece que o governador assinou a promoção deles. Uma decisão muito ajustada. Agora vai enfrentar um outro problema, que é com a polícia civil. Porque os investigadores também estiveram lá na sede do governo, também pleiteando. Então, resolveu um problema que foi da polícia militar, porque a polícia militar estava com greve anunciada para o dia 15, para depois de amanhã. Polícia militar estava com greve anunciada para depois de amanhã. Então, parece que ele assinou a promoção. A Priscila Gama, daqui a pouco a gente vai tentar entrar em contato com ela por telefone, senão você vai acompanhar as informações às 6h15 no nosso Jornal em Tempo. Mas já é uma boa notícia, menos mal, menos um problema. Agora tem que resolver a problemática da polícia civil e vai ter que resolver a situação dos professores. Porque se não tiver professor para dar aula, não tem policial militar, não tem policial civil, não tem ninguém. 12h15. 12h15, agora a notícia de polícia. Olha só que absurdo. Uma criança de 9... Um ano e nove meses. Um ano e nove meses, gente. Foi encontrada ao lado dos pais, bêbados e jogados no meio do ramal da comunidade. Cristo rei. Você está vendo aí os dois, a criança acordada, chorosa. Esse ramal fica ali em Presidente Figueiredo. E isso aconteceu no último domingo. Fica na estrada ali, no ramal, indo para a Balbina. Indo para a Balbina, para a Balbina. Mas na estrada que vai a Presidente Figueiredo. Tem um ramal para você poder ir para a Balbina. E foi nesse ramal que um morador acabou filmando os dois pais desmaiados de bêbados. Isso. E essa imagem me mandaram ontem à noite. E logo quando eu vi a imagem, eu pensei, ué, mataram o pai e a mãe. E a criança falou assim, não, eles estão bêbados. Jogados aí no chão aí, ó. Jogado e a criança ali chorando. E a denúncia chegou ao conhecimento das autoridades que puderam comprovar aí o que aconteceu. Já deve ter entrado em contato. Chegou a pegar os dois pais. E eles estavam tão desnorteados, sem condições, que não conseguiram nem tomar o depoimento dos dois. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar. E provavelmente eles perderam nesse momento a guarda, o pátrio e o poder, né, dessa criança que foi entregue para uma das avós. A criança chorando. É, aqui de Manaus, né, essa avó aqui de Manaus. É, aqui de Manaus, chorando. E a gente vê os dois desmaiados. Eles estavam num jogo de futebol, beberam nesse jogo, estavam tentando voltar para casa, mas desmaiaram de tanta cachaça. E a criança de um ano e nove meses. Minha Nossa Senhora. Olha aí, você está vendo que ele está se mexendo ainda, bêbado. E a pessoa que está fazendo essa filmagem chegou a falar com eles. Ei, olha aí, a criança acorda, né, gente, que vergonha. E os dois sem condições nenhuma de acordar para poder cuidar do filho, da filha, né. Um ano e nove meses. É pra acabar. Que absurdo, gente. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira por tentar amar, se estuprar. Sabe quem? A filha de 7 anos. Isso aconteceu dentro de um matagal, lá no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Antes da prisão, ele foi espancado por populares, porque quem não apanha em casa, apanha na rua. E ele é suspeito de estuprar a filha outras vezes. Não foi um caso isolado, né. A gente está vendo aí a situação que a gente está trazendo. Não é o primeiro. Ontem nós recebemos aqui no nosso estúdio a doutora Juliana Tuma, que é a delegada responsável titular pela Delegação de Proteção à Criança e Adolescente, que tem enfrentado nessas duas semanas vários casos de abusos contra os menores. E de acordo com uma pesquisa de serviço de atendimento às vítimas de violência sexual, o SAVIS, foi divulgada essa pesquisa ontem, onde diz aí, traz casos envolvendo crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos, que correspondem a 58% dos registros de violência sexual em Manaus. Ou se a gente pensa, as mulheres são estupradas, tem muitos casos de mulheres estupradas, de homens também, que pode acontecer de homens serem estupradas. Antigamente, na antiga legislação não, mas hoje o homem também é estuprado. E a gente vê aí que 58% desses registros de violência sexual é contra as crianças. É, isso mesmo. Em fevereiro deste ano, né? Já foram 123. 123 casos. E, voltando ao assunto desse homem aí, ele pegou a criança na escola, levou a criança, alegando para a criança que ela não estava se comportando bem na escola, que ela ia levar um corretivo. Desceu, na principal, ali na via, desceu ali para perto de um engarapé. Para a população, ele falou que ia tomar banho num engarapé poluído. E, quando viram, já viram ele com a calça baixada. Com a molestão da criança. Ali, já preparado para começar. E o pior disso tudo, que essa não é a primeira vez. Não é, já tinha sido, ele já tinha violentado, já era acusado de violentar a filha umas outras vezes. Nossa, é um absurdo, é uma doença, uma doença. É um homem doente, um homem com a cabeça podre, com a cabeça estragada. 12 horas e 19 minutos, a gente vai para o intervalo, né, Emerson? Isso, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco mais notícia de polícia. Dez homens invadiram dois sítios na BR-174 e fizeram reféns caseiros. Os caseiros que tomam conta das casas, né, da propriedade, fizeram reféns e conseguiram, né... A polícia conseguiu efetuar a prisão. Conseguiu efetuar a prisão, mas eles roubaram também. Levaram os pertences aí da casa. E daqui a pouco você vai acompanhar tudo isso no programa da comunidade. Fique aí. E aí Legenda Adriana Zanotto